Eles olham para vocês e dizem, estou vendo Deus? Esse é o nosso maior pecado Esse é o nosso maior pecado E é isso que nós precisamos com urgência, urgentíssima Os casais cristãos precisam subir ao monte de Jesus Fazer a experiência pessoal de Jesus Mas não mais uma experiência intimista Uma experiência familiar de Jesus Uma experiência conjugal de Jesus E que coisa impressionante Porque será que a igreja católica é a única igreja Em que os seus ministros não se casam? Porque será que essas religiões fundadas inclusive pela nova era Essas religiões protestantes protestam, protestam, protestam Aonde o padre lá é casado, o bispo é casado A bispa é casada E por que que eles não afirmam o que a palavra afirma? Que o matrimônio é sacramento A maior prova de que não prega o evangelho Foi Jesus que demonstrou Foi Jesus que inaugurou Que elevou o amor humano à condição de sacramento Não é um sinal visível para nós também católicos? Mas nós não podemos perder isso meus irmãos E a lição que nós temos na primeira leitura hoje é essa Saúl foi um homem ungido pelo Senhor Saúl foi o primeiro rei ungido Samuel derramou sobre ele o óleo da unção Saúl foi um homem escurido Saúl recebeu um batismo no Espírito A ponto de se dizer no Antigo Testamento Profetizava feito Saúl Saúl foi um homem maravilhoso Um homem cheio de Deus Um homem escolhido por Deus Mas que perdeu a unção Que coisa terrível